Sobe, sobe galerinha, estamos junto para mais um vídeo, acabou agora pouco não, já faz um tempo que acabou, estava lá no jogo com batata, cheguei aqui, já vou ouvir a coletiva do Abel, Palmeiras venceu o RB por 2x0, vitória importantíssima, a gente precisava começar a somar pontos, já perdemos muitos pontos, principalmente dentro de casa, estava na hora de ganhar, espero que ganhe do Juventude também, para que a gente cole nos líderes, hoje se eu não me engano a gente está a 4 pontos do Corinthians, não tenho certeza, não vi quanto acabou o Corinthians, estava 2x2 enquanto eu estava acompanhando, então a gente precisa realmente de uma sequência para subir, até porque lá em cima os times estão oscilando bastante, enfim, então vitória importante, espero que o Palmeiras embale de vez. O motivo desse vídeo é por um tema que o Abel acabou levantando na coletiva, acabou revelando que o Palmeiras recebeu uma proposta de 6 milhões de euros pelo Rony, e que o Abel pediu para que o Rony não fosse vendido, essa proposta chega aí na casa de, vamos ver aqui, uns 6 milhões de euros, é, dá uns 45 milhões de reais por aí, né, então é uma grana boa, e o Palmeiras acabou rejeitando pelo pedido do Abel. Então assim, vamos lá, o que eu entendo do Rony, né, eu entendo que o Rony é um cara importante para esse time, importante para esse time, porque ele sintetiza a alma desse elenco, ele é um cara que se entrega 110%, ele é um cara que marca pressão, ele é um cara que corre, ele é xarope 100% dentro do campo, e isso é importante, porque esse Palmeiras, ele tecnicamente é razoável, não é dos melhores, tem times mais técnicos que o Palmeiras, mais de entrega, de disciplina, de vontade, de foco, de concentração, não tem melhor, no Brasil não tem melhor, por isso o Palmeiras é o que é hoje na América, justamente por essa aplicação tática, pelos jogadores fazerem o que o Abel pede, né, pelos jogadores terem um entendimento do que o treinador espera deles, e o Rony é isso, o Rony é taticamente muito importante, e eu acho que ele é o melhor atacante que a gente tem, apesar de não ser o atacante dos sonhos, e não ser o atacante que a gente precisa, porque o Rony perde muitos gols, e quando ele sai da área, ele acaba também, estragando algumas jogadas, porque tecnicamente o Rony não é muito bom, eu acho que a melhor característica do Rony é justamente essa entrega, essa disciplina e tudo mais, então, eu reclamo do Rony pelos gols que ele perde, mas eu sempre disse aqui que ele é o melhor atacante que a gente tem hoje, né, e o que eu penso quando eu ouço o Abel dizer que recusou uma proposta de 6 milhões de euros? Tá louco, tinha que ter vendido, só que pelo outro lado, a diretoria não dá outro atacante pra ele, então como é que vai vender o Rony? E a gente joga com quem? Ó, vou pôr as palavras do Abel aqui, créditos ao Amit, tá, eu podia colocar da coletiva aqui mesmo, mas vou deixar aqui o corte já, o Amit já fez o corte, inclusive sigam lá o Amit no YouTube, aqui no Instagram também, os caras são parceiros, vamos lá. De 6 milhões de euros, não foi de reais, 6 milhões de euros pra levar este jogador pra Europa, eu pedi por favor não me tirem este jogador, uns gostam, outros não gostam, eu amo ele, eu amo ele, Rony, veio uma oferta... Aí o Abel dizendo algo que todo mundo já sabe, que ele ama o Rony, a gente sabe, ele ama o Rony mesmo. Então rapaziada, é aquela coisa, eu acho que deveria ter vendido 42 milhões de euros, 45 milhões de euros, 45 milhões de reais, algo em torno disso, é grana pra caramba, ainda mais no Rony, que já tá entrando numa idade aí que o preço começa a decair, eu acho que seria um baita negócio, mas aí, beleza, o Palmeiras negocia o Rony, que é o nosso atacante mesmo, hã? Então assim, como é que a gente pode desejar que a diretoria venda alguns jogadores que talvez grande parte da torcida não goste, se não existe reposição? Esse é o grande problema, se o Palmeiras tivesse se preparado pra fazer uma mínima reformulação nesse elenco, no ataque, melhorar algumas situações, poderia ter vendido, mas não fez, aí vende o Rony e usa quem? Se hoje o Rony é o melhor atacante que a gente tem pra estar ali, aí vão falar, ah, mas e o Veron? Ah, mas e o Navarro? Aí precisa de teste, aí precisa de teste pra gente ter certeza. Mas eu acho que o Rony, ele é o que melhor encaixa com essa forma do Palmeiras jogar, apesar de perder muitos gols, apesar de deixar a gente maluco, né? E eu defendo que o Navarro tem uma sequência pra gente ver qual é a dele, mas entre o Rony passar alguns jogos no banco e o Rony ser vendido, vai vender e a gente usa quem? Essa é a pergunta que fica. Deixa aí nos comentários a sua opinião, tô curioso pra saber, tamo junto, um abraço, valeu e fui!